Não dá pra subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar essa história do Lula de novo não, velho. Sim, eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via. O que que te deixa aflito, Nilo? Porque, porra, essa terceira via, ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem a Moedo... O Moedo saiu, né? Então, saiu, mas vamos... Até há pouco tempo tinha a Moedo, Luciano Huck e Dória. Danilo Gentili falou o que quer. Danilo Gentili e não sei mais. Então, esses caras pegam um público meio parecido, né? Sim. Então, eles se fragmentam ali. Se fragmentam. O Ciro brigando com o Lula. Aí, os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização. Entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que... Aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc. e tal. O Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? Acredita que o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compre agora que está essa empolgação, né? O Bolsonaro está acreditando nessa elevada. Contra o Bolsonaro, eles compram o Lula, entendeu? Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula, eles são dois animais do mesmo calibre, do mesmo perfil, entendeu? São os ídolos, são os mitos de dois polos. Mas teve muita gente que votou no Bolsonaro e que também votou no Lula no passado. E tem muita gente que votou no Bolsonaro para não votar no Haddad e que eu sei agora que não vai votar nunca mais no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ele tem aquele percentual dele que não cresce. Ele ganhou porque veio uma fatia aqui que ficou... Porra, não, peraí, somos anti-PT, então vamos votar no Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui. Muito mais coisas que o Ciro ontem falou aqui. Eu concordo, eu concordo pela mente. Só acho que o Bolsonaro com certeza vai para o segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. Ele tem uma base forte ainda. E ele é presidente, né? Tem a máquina na mão. É, exatamente. Então, a questão é quem vai ser o que vai para o segundo turno com ele. A tal da terceira via ou o Lula, né? É isso que está se discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muito as pessoas da direita, meio que sobra a parcela dos indecisos, dos que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Aí vira essa briga do Lula e Ciro. Depende de como for, se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são... Do Lula. Não, que são independentes, que não são nem direita nem esquerda. Se ele vencer na esquerda, captar, coipitar a esquerda nesse sentido, e conseguir pegar os independentes, ele consegue ir para o segundo turno. A questão é, vai ter algum candidato que vai pegar os independentes de mão cheia? Exatamente, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília, essa é a pergunta que o país nas ruas fazem, né? E eu não saberia te responder nesse momento. Eu acho, eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque, porra, o negócio está muito difícil, tem uma pandemia, você vê. A esquerda foi para a rua agora, né? Mas, cara, é aquela rua que é aquela rua meio que, porra, não podem mais reclamar do Bolsonaro, que fez aglomeração lá. É. Porque perderam esse discurso, porque foram para a rua. Mas, cara, é necessário ir para a rua, entendeu? É necessário, você só faz uma derrubada, você só atinge o grau de uma catarse e de um empurrão, se você estiver na rua, cara. E a pandemia não permite isso nesse momento, entendeu? É, você tem que ter uma magnitude na rua. Exatamente, você lembra lá quando a Avenida Paulista ficou com 3 milhões de pessoas para tirar a Dilma. Em 2013. Aquilo foi uma catarse, sabe? Aquilo foi um negócio que, porra, eu não vejo acontecer de novo nesse momento. E essa pandemia, ela veio para quebrar o país.